E aí família mano, beleza? Valeu, quero trazer mais um videozinho pra vocês, mais um vídeo aqui de sendo um pró no Pokémon BR, meus bons. Graças a Deus, nesse episódio nós vamos liberar o New Continente e eu já vou tentar capturar um Weavile nesse episódio também, cara. Eu vou tentar liberar o New Continente, mano. Porque, cara, olha o meu time pra tentar derrotar a Elman, cara. A Elman só tem Full Shine, acho que são 4 Pokémons do tipo Dragão, é 5 Shines, né, cara? Shine Dragoné, Shine Dragon Knight, Shine Dratini, Shine Salamence, eu acho que esses são os 4, não lembro muito bem. Mas enfim, vamos lá tentar, cara. Mano, espero que vocês estejam gostando da série. Comenta o que vocês estão achando, comenta o Pokémons que devem entrar nesse time. Lembrando, Pokémons não tão usados assim, né, eu quero sempre usar Pokémons bem diferenciados. Um hora ou outro eu acho que vou ter que usar alguns Pokémons mais fortes também, como por exemplo o Tianita. Mas por hora eu vou ficar com esse timezinho aqui mesmo e vou tentar só botar um Weavile aqui no lugar de alguém. Talvez no lugar do... Não, nem posso tirar o vapor, eu não sei, cara. Nós vamos ver aí, ok? Então, vamos dar logo pro vídeo. Mano, pra quem não sabe onde fica o acesso para o New Continente, pra, no caso, baixar aérea, eu acho que eu tenho aqui 10k, né, velho? Eu tenho muito estranho pra vender, ó. Ó, tem, eu tenho 10k aqui, eu tenho 16k no caso, né, cara? Deixa eu só ver aqui, aqui... Ela fica aqui, mano. Aqui, meio no final, aqui. Eu posso ir direto aqui em 5G mesmo. Mano, eu abri live tentando dropar TM, né? Eu não consegui dropar TM, mas eu achei bastante ordelido e bastante shine. Não consegui capturar nada, mas eu farmei bastante stone, como vocês podem estar vendo aqui, cara. Muita stone já, vou juntar mais pra vender logo tudo ou até mesmo para fazer boost stone. E vocês me falaram também que curtam bastante, cara. Bastante o canal, eu gosto bastante da série. Então, creio que vou estar gravando mais episódios. No caso, eu acho que esse episódio tá saindo domingo pra vocês. Meio dia, então vai ter um episódio meio dia e um episódio 6 horas, ok? Se eu não conseguir capturar o Revival nesse episódio, talvez o próximo episódio seja tentando capturar... Dropant tentando dropar alguns TM, né? Tentando achar alguns shines, enfim, tentando capturar algum pokémon. Não sei, farmando, né? Que creio que eu vou precisar farmar também já pra começar a comprar a minha shine stone. Cara, a task que eu peguei do pokémon Dark foi o Wigglytuff, mano, horrível, velho. Por quê? Cara, eu só conheço um lugar que tem respaldo de Wigglytuff, que é abaixo de Vermilion. Porque eu não vou atrás de Wigglytuff, né? Wigglytuff pra mim, eu só fui lá capturar mesmo e pronto. Agora outro local, não sei, cara. Juro pra vocês, deve ter só no novo continente lá, que eu levo 650 mais, mas... Não tem como, né, mano? Mano, que demora, hein? Esse bicho é lá longe. Tenho que dropar meu Calm Mind, cara. Eu quero muito dropar meu Calm Mind, mas o foco principal, o primeiro TM que eu quero dropar é o Rush. Porque o meu flag, o meu chatu, precisa muito desse Rush, cara. Se eu tenho Rush pra L2, que é a nova cidade, nossa, eu podia dar o teleporte pra elas, né, cara? Nossa, como eu sou leigo, mano. Caraca, como eu sou leigo, moleque. Aqui, estamos chegando já no finalzinho, já posso ir descendo aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se é por aqui mesmo, é. É, aqui, tá ali, tá ali, mesmo ali assim. É, enfim, mano, comenta o que vocês estão achando. É bem importante mesmo. É, e fiquem ligados nas lives, né? Todas as sextas-feiras lives no YouTube. Eu tô vendo se ainda eu vou continuar a fazer, porque minhas lives... É, as lives no YouTube, no caso, como eu posso falar, é diminuir muito o meu alcance aqui, cara. E é bem chato isso, tá ligado? Mas, enfim, vou tentar continuar a fazer. Se não der tão bom assim, né? Se continuar a me... É... Prejudicando, eu não vou fazer. Vou ficar só na roxinha mesmo. Mas me acompanha na minha live na roxinha. Também tá aí na descrição. Bora, já tá chegando aqui, cara? Tá chegando, já, creio eu. Tá mesmo ali, já. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Cheguemos, papai. Cheguemos. Aqui tem Eipon, mano, ó. Ó o Eiponzinho. Mete o pé, papai. Mete o pé. Vou passar de Clefibon mesmo aqui. Ó, aqui. Agora a equipe bugou. Aí essa chave que você ganha do Geovane, você usa aqui, cara. Aqui a chave. Só você clicar, eu acho que passa, não. Tem que clicar a chave, né? Dale, pronto. Aí você vai entrar aqui. Tem muito Stilex. Eu acho que pode até ter... Como é que eu posso falar? Interessante ter um Stilex no time, porque... Talvez um Shine e Stilex. Pelo fato dele ter Restore na forma Shine dele, ele dá bastante dano, enfim, né, cara? Então, possa ser até interessante. Mano, eu tenho um Pokémon. Matem o meu querido Flygon. Quebra a Preda. Quebra a Preda ali, papai, por favor. Não quer quebrar a Preda pra mim, não? Flygon! Flygon, mano, anda! Deixa de ser leigo. Pronto. Caraca, o bicho dormiu ali, mano. Ó, mano, é muito chato passar aqui, velho. Muito bicho. Vou matar esses bichos tudinhos aqui, né? Vai eu dropar com TM, vai dropar com Stone, né? Ó. Ó. Matar esses bichos, né, cara? Matar esses bichos aqui. Toma, papai. Aí. Passar direto, não. Eu quero ver se eu dropar com TM, velho. Eu vou dropar com TM aqui, né, na cagada? Vou botar meu Flygon aqui. Quebra tudo. Mano, eu vou passar logo porque eu não quero perder. Ó o Grime, como tá bonitinho. Não quero perder nada de vida, não, com meus Pokémon, não, velho. Ô, Flygon, quebra logo, na moral, mano. Quebra, brother! Meu Deus, mancho, quebra isso! Caraca, mano, lesado, mano. Ariados aqui. Aí vai vir Golbat, né? Agora, deixa eu botar minha Clefibo aqui. Nossa, é muito bicho. Ih, tem gente aqui? Passou gente aqui, eu acho. Há um tempo, talvez. Agora o Flygon vai ter que ir pra ali, ó. Ali. Cara, anda, por favor, moleque. Na moral, quebra isso. Obrigado. Mano, caraca, muito difícil passar aqui. Os bichos não deixam. Mete o pé daqui, moleque. Sai da minha vida. Sai daqui. Desgraça. Pronto, acabou, né? O Jogos Rock Smash, obrigado, acabou. Tá aqui a desgraçadinha. Aqui é pra ir pra Singer, né? Eu acho que ele é pra ir pra Singer. E aí, Erwin, beleza, mano? Beleza, né? Eu quero passar, velho. Passar. Yes. Yes. Pronto, pensando bem, aí nós vamos batalhar, ó. Battle. Batalhar comigo, filho. Bora. Bota seu pouco... Ó, Shine Dragonair, como eu falei pra vocês. Só sumiu, ó. Pro meu Electivark aí, né? Só sumiu. Mentira, que não dá nem tanto dano assim, né, Electro? Mas toma aí, ó. Ó, ó, ó. Ó o Dragão. O Dragão dá mais dano, hein? Ó aí, meu pai. Só sumiu, papai. Aí, ó. Shine Hidratine. Aí é Shine Dragonair, Shine Salamence. Eu nem lembro, cara. Eu sei que é quatro Shine. É um pouco mais complicado ganhar dela pelo fato de ser Shine, né? Mas não é tão difícil assim, cara. Na moral, ó. Shine Dragonair é o mais complicado até, né? Por ele ter bastante vida e ter bastante dano. Mas nada que você não consiga matar, cara. É bem fácil, é bem fácil. Toma aí, ó. Toma, ó. Doeu. Doeu nele, que eu sei que doeu. Ó. Vida Vermelha. Bota o Chatu. Ó, ó. Ó, agora eu vou... Mano, ainda eu me esqueci, né, cara? Eu preciso liberar o Teleporte. Ó, Shine Garado. Preciso liberar o Teleporte. O Teleporte, pra quem não sabe, é três Sunstone. Sunstone você consegue dropar de Sunflora bem fácil, mano. Não demora tanto assim. Na real, depende muito da sua sorte. Se você for comprar ela, é bem cara. Então, é o que eu recomendo mesmo. É tentar dropar, cara. E você consegue fazer a cast de uma também. Acabou, né? Valeu, cara. Viu? Valeu. Viu, seu gostosa? Obrigado, meu gostosa. Desculpa, Eriman. Desculpa, Eriman. Mil perdões. E estamos aqui, então. Nosso querido New Continente. Aí você tem que falar com o Ez aí, depois, quando tiver as três Sunstone, pra liberar o TP pra cá, meus bons. Ah, tá aí, cara. Nossa Senhora. New Continente. Felizmente, né, cara? Graças a Deus, liberamos o New Continentezinho. Aqui tem spawn de o Saring e Snolax aqui, né? Nem Salamense. Aí aqui, ó. Nessa casa elétrica aqui tem muita Electivial. Aqui tem Bagon e Shelgon, se eu não me engano. E aqui é onde fica os deuses, né, cara? Que é onde fica o Revial e o Mamoswine, Sneasel, né? Mas creio que o Mamoswine não tem como matar, porque é em cash. Enfim, vou mostrar pra vocês aqui, pra quem não conhece o New Continente. Nossa, talvez eu acho que eu vou botar um Shift no meu time, hein, cara? Capturar um Seedut aí. Ó, Beautyfly. Rosélia. Será que Roserade é da hora, mano? Hum, acho que eu vou ter um Roserade. Vejo poucas pessoas usando, cara. Vou ver como é que ela é. Ela é Shiny, ela é bem interessante. Aqui é Monkey, eu acho que Primeape. Maitin e Heracross. Vamos subir aqui. Aqui dentro tem Agron, acho, creio eu. Agron é Hyperion aqui. Hyperion, dropa T-M. Ó, o Pessian, Cascum. Ó, mano, o Pessian dropa T-M, viu, família? Marip. Hã? Ó, e aqui, o Select Vile, cara. Aqui o Select Vile, meus bons. Dropa o famoso Giga Impact, cara. Drop o Giga Impact, que é um T-M muito bom, tá ligado? Aí, só morreu todo mundo aí, meu filho. Entenderam, foi nada. Vou tentar tomar, não, cara. Não sei, é muito Pokémon pra mim, né, cara. Luxury. Pokémon que a galera não utilizou bastante. Tem muitos, ó. Aqui tem Beagle, Shelton e tal, né? Pro Salamence. Talvez eu posso colocar um Salamence no time, que eu gostei bastante dele. No Monotype. Aqui os Sneasel e o Revile, cara. É por aqui, tudo é por aqui. Né? Tem a Cast Dice Stone por aqui também. Enfim, vamos tentar matar esses bichos aqui. Vamos tentar capturar um. Ver se nós conseguimos capturar um de nature boa, né? Vamos ver aqui rápido. Como ele é gelo, ele vai só sumir. Mas que eu capture rápido, velho. Mas que não demore tanto não, viu? Vamos lá, ei, mano. Me ajude aí. Vamos lá. Vocês têm que me ajudar a capturar. Quero um qualquer um. Sneasel, Revile, qualquer um. Tanto faz. Beleza, meus bons? É, família. Capturei um já. Já foi um Sneasel. Capturei dois agora, no caso. Dois Sneasel. Não sei qual veio a nature dele. Capturei dois. Eu vou capturar mais, cara. Porque vai ser muito pior. Eu vou ter que voltar para Safran. Né? No caso, ó. Aqui tem Mamoswine. Que é alguma cache. Eu nem lembro o nome dessa cache. Então, eu vou ter que voltar para Safran, mano. Para ver, né? E se eu quiser vir para cá de novo. Creio que da próxima vez que eu vim para cá, já é... Opa, capturei outro, mano. Já é com as três Sandstone, mano. Só veio para cá agora com as três Sandstone. Para eu não ficar só voltando sem dar TP, né, mano? Porque se eu preciso sempre andar tudo aquilo. Então, vou tentar capturar mais. Aqui, capturar em torno de sete, mano. Já tenho três, né? No caso, capturar em torno de sete. Pelo menos um vai vir na turma de novo. Pelo amor de Deus, né, mano? Vou tentar capturar muito mais aqui, velho. Vou, família. Agora, da verdade, mano. Capturei alguns. Eu não sei quantos eu capturei. Mas vamos ver aí. Se eu capturei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cara, consegui capturar seis. Vamos ver se algo vem aí de Natura interessante, mano, né? Eu creio que eu quero um Brave para ele. Ou pode ser até... É, um Brave mesmo. Um Brave, cara. Não pode ser outro, não. Quero Brave. Quero Brave. Tem que vir Brave. Vamos botar uns quatro aqui. Eu não sei quantas Pokébolas... É, quantas Stones é para evoluir ele. Eu acho que é em torno de cinco. Não lembro, cara. Vamos colocar aqui esse aqui para fora. Colocar esse aqui para fora. Colocar esse aqui para fora. Colocar esse. E colocar esse. Vamos ver a Natura deles. Então, esse veio... Ah, que sorte, mano. Que sorte. Brave já aqui. Aqui veio, ó. Ó, Bold. Adamante. Tímide. E Lax, né, cara? Esse Lax aqui eu posso colocar aqui. Eu não vou querer esse Lax. Esse Tímide pode ser interessante. Esse Bold também eu não quero. Falta um, né, cara? Acho que falta um. Vamos testar ele. Já veio um Brave, cara. É isso. Já valeu a pena. Relaxed, mano. Veio Brave, Tímide, Adamante. Esse aqui é meu chatu. Coitado aí, família. Consegui, mano. Um Brave, moleque. Um Brave, mano. Que cagada, velho. Eu falei que queria só um Brave. E ele veio Brave aqui, ó. Evoluções. Vamos ver. We Vile. 5 Ice Stones. Tá de boa. Tá de boa. Acho que eu consigo, né? Os nines vão mesmo dropar Ice Stone. Depois eu posso tentar dropar. Deixa eu ver aqui se alguém vende Ice Stone aqui no Marte, mano. Eu não sei. Cara, Ice Stone eu acho que é bem mais caro. Deixa eu ver aqui. Stones. Pronto. Vamos ver aqui. Ice Stone. Ice Stone. Nenhum até agora. Que Ice Stone em 1k. O Big também tá vendendo por 1k. Vou comprar aqui. Comprei. Pronto. Comprei. Vou comprar mais Ice. Deixa eu pensar aqui, ó. Ice Stone. Procurar. Pronto, meu lindo. Tá linda aqui, ó. Tudo. O Adriano tá vendendo tudo em 1k. Deixa eu ver se... Ó. Bem baratinho aqui, ó. Opa, rapaz. Comprei agora. Comprei. Bonito. Pronto. Já tem duas, né? No caso. Deixa eu ver aqui. Tem minha Poké Bag. Mano. Parece que... Aqui, ó. Cadê? Ela tá lá, né? No caso, já comprei duas. Deixa eu ver se tem mais alguma de 900. Não, só tem essas aqui mesmo. Acabou, cara. É tudo 1k. Eu vou comprar de quem tem pouco, mano. Vou comprar aqui quem só tem uma, né? Porque essa galera aqui deve ser rica. O tuto, mano. O cara é tuto. O cara é rico, velho. Comprei aqui desse. Comprei aqui do Dark Tail. Já é 4. E falta mais uma. Vou comprar aqui desse Skyt Fake aqui, ó. Pronto. Agora vamos pegar nós 6, 5. E nós compramos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 Ice Stone. Vamos agora evoluir o nosso coitadinho aqui. Eita, mano. Mas agora eu fiquei... Eu fiquei... Ó, ó. Fiquei pobre, mano. E vamos lá. Vamos lá. E tá aqui, família. O nosso lindo Deus. Haha, papai. E vai, mano. Esse Pokémon é muito bom. Eu curto muito esse bicho, cara. E tá aqui. Ele veio Brave, né? No caso, eu tô com ele Brave. Porque eu curto bastante ele Brave, família. É isso. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro vídeo. Vai ter mais vídeos agora. Vai ter mais vídeos mais tarde, né? Tentando dropar Sandstone. Vou mostrar pra vocês fazendo a cast da Sandstone também. Enfim, vou tentar sempre postar dois vídeos dessa série por dia. Ou pelo menos um vídeo da série, assim, por dia, tá ligado? Todo dia um vídeo da série. Porque, enfim, né, cara? Também trabalha. Aí fica meio chato, assim. Fica meio trabalhoso pra mim. Mas vai dar certo. Depois eu ajeito as habilidades dele. E vou ver o que é que eu posso fazer pra deixar ele melhor, ok? Então tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos vocês. Um falou e um rã. Uá!